Vejamos essa fala do Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Elias desenvolve uma série de comentários que tem por base a obra Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Obra que, por sua vez, não é kardecista. Obra que não é kardecista porque visa, a partir de uma perspectiva bizarra, desenvolver reflexões espíritas a partir de uma concepção materialista. E, por materialista, eu me refiro a elementos do materialismo histórico, distorcendo esse pensamento para, de certa forma, também distorcer a doutrina kardecista. Então, nós temos aqui o clássico caso do cruzamento do jumento com a vaca. Não puxa a carroça e também não dá leite. E, não sendo uma obra kardecista, ninguém vai esperar aqui qualquer fundamentação num campo experimental. O campo experimental não tem importância. O campo experimental não é levado em consideração. O que Elias desenvolve, a partir dos comentários que faz, na tentativa de refutar ideias equivocadas em relação a Deus, é uma abordagem que, no final das contas, faz com que a ideia de Deus seja prejudicada. Essa abordagem caracteriza, portanto, um espiritismo sem Deus, um espiritismo ateísta ou um espiritismo materialista, como queiram. Tudo bem, não há problema algum que determinado autor tenha ideias próprias e resolva, portanto, cruzar a vaca com o jumento. Cada um é livre para pensar o que bem entender. O que me chama mais a atenção é que isso não é colocado de forma clara. Não há transparência nesse sentido, muito pelo contrário. Então, a proposta é apresentada como uma espécie de desenvolvimento da obra kardeciana quando, em grande parte, entra em contradição com essa obra. Que bom seria se o autor, na página 1 do livro, dissesse essa obra rompe com o kardecismo. Se vale das ideias espíritas para estabelecer um espiritismo próprio. Espiritismo próprio, inclusive, porque possui uma concepção muito particular de Deus, que não coincide com a compreensão de Deus, que podemos aprender a partir dos estudos kardecianos. Isso vai ficar claro ao longo da fala do Elias. Eu já quis fazer essa introdução para demonstrar, ao longo da fala do Elias, tudo isso que eu estou apontando. Ao longo da fala dele, tudo o que ele disser e eu for comentando é para mostrar que o que está sendo apresentado ali trata-se de um espiritismo muito próprio. Um espiritismo que tem, portanto, uma base materialista. Vejamos o que diz Elias. Será que as dores e sofrimentos de hoje, que não fizemos por merecer, têm mesmo suas causas em vidas passadas? Essa vinculação povoa o imaginário espírita, mas será que ela faz sentido? O Luiz Cignax avalia essa questão com muita propriedade no seu livro Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Ele observa que essa aplicação do princípio da causalidade da física aos fatos humanos e sociais foi inventada no século XIX, dentro da expectativa de que se podia aplicar a epistemologia das ciências naturais às ciências humanas e sociais, que, como vimos, foi frustrada no século XX. Importante considerar, essa citação deixa claro o seguinte, Allan Kardec está desatualizado e pouco importa o campo experimental que ele se baseou. Pouco importa. Esse campo não tem importância para o pensamento que quero desenvolver nessa obra. Portanto, com a virada do século, as concepções materialistas mudaram, avançaram, enfim. E o que foi pensado antes é a expressão de um pensamento, portanto, ultrapassado. Pouco importa o que os Espíritos disseram. O que os Espíritos disseram não é levado em consideração, porque parte do princípio de que aquelas comunicações, de certa forma, apenas refletem uma concepção de época. Com o avanço daquela concepção, portanto, o que os Espíritos ensinaram é desconsiderado. Não é que o princípio da causalidade, como vimos, foi frustrada no século XX. Não é que o princípio da causalidade não se aplique às ciências sociais. Só não é da maneira que nós, Espíritas, nos acostumamos a acreditar. Tipo, matou alguém, vai morrer assassinado. Na vida social, as relações de causa e efeito não são diretas, lineares. Exemplo, a Revolução Industrial foi uma das causas diretas da independência do Brasil. Ou então, um candidato é eleito porque obteve a maioria dos votos, causa e efeito. Mas veja que o efeito não é da mesma natureza que a causa. Olha só, às vezes, o efeito e a causa possuem natureza semelhante. É errado dizer que, em todos os casos, se sofre por algo porque, no passado, você fez algo semelhante. Mas, na verdade, há casos em que isso ocorre. Há casos em que isso acontece. O problema é que, a partir do entendimento superficial do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, da obra kardesciana, se generaliza essa colocação como se, em todos os casos, fosse assim. Mas, fato é, fato espírita, fato é que há casos em que isso ocorre. O que se sofre hoje é exatamente uma consequência direta e, às vezes, semelhante ao que você fez no passado. Há casos em que isso ocorre. Essa compreensão só é possível a partir dos estudos possíveis pelo campo experimental. Campo experimental que é desconsiderado nessa abordagem. Atenção. Mas veja que o efeito não é da mesma natureza que a causa. Uma determinada causa pode levar a um efeito totalmente diferente. A ideia de uma matrix engendrada por Espíritos superiores ou elevados, que encadeiam os eventos da vida, constitui uma noção naturalista e religiosa, que pode ser sustentada como fé. Que pode ser sustentada como fé. Vejamos, a fé espírita, que é dita fé raciocinada, ainda é fé. Mas essa fé possui um campo experimental que lhe serve de base para reflexões filosóficas. Mas essas reflexões filosóficas não interessam, porque a base desse pensamento aqui apresentado é uma base materialista. Portanto, o que os Espíritos disseram não tem importância. O que eles disseram e o que Allan Kardec elaborou em cima do que eles disseram, não passa da expressão de um misticismo fruto de uma época. Fruto de uma época. Mais adiante, a citação que o Elias faz deixa isso claro. Vamos lá. Imprevisibilidade da vida humana. A imprevisibilidade da vida humana é algo muito restrito à compreensão material da vida, que desconsidera a existência de Deus. A compreensão de Deus que se tem a partir da doutrina dos Espíritos é uma compreensão que não se aplica a esse pensamento. A providência divina é algo que não faz sentido para essas afirmações que Elias faz. Vejamos. As pessoas recorrem a afirmações como a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória, ou então o acaso não existe, para justificarem a dor e até mesmo a violência. Mas quem diz que isso se aplica dessa maneira? Que as imprevisibilidades da vida não podem nos levar a uma situação pelo simples fato de estarmos ali naquele momento. Reencarnação envolve fatores que são contingenciais. É razoável supor que a reencarnação tenha mais fatores incontroláveis e imponderáveis do que o meio espírita é capaz de admitir. fatores incontroláveis, fatores imponderáveis e a compreensão de Deus vai por água abaixo. Não há de se pensar aqui numa providência divina, porque para a providência divina não há essa história de vida material incontrolável, imponderável, não existe isso. Mas a ideia de Deus aqui resta prejudicada, porque a base desse pensamento é uma base materialista. Ou acaso existem imponderáveis do que o meio espírita é capaz de admitir? Ou acaso existe ou não existe livre-arbítrio e nem qualquer outro tipo de liberdade de ação? Isso que o Elias acabou de dizer é chamado de falsa dicotomia. É a falácia da falsa dicotomia. Deixa eu voltar aqui para a gente observar bem o que é que ele diz. ... do que o meio espírita é capaz de admitir. Ou acaso existe ou não existe livre-arbítrio e nem qualquer outro tipo de liberdade de ação. O acaso não somente existe, como faz parte da natureza caótica. Essa compreensão materialista que permite se compreenda o acaso dessa forma só é possível porque, segundo esse entendimento, não há providência divina. A falsa dicotomia que foi colocada entre acaso e livre-arbítrio só é possível porque parte-se da ideia de que Deus não existe. Ou se existe, não há providência. E aí Elias não coloca a concepção de Deus que o autor possui. E eu tenho minhas dúvidas se essa concepção existe. Quem já tiver lido o livro diz aqui embaixo. Se há algo nesse sentido. Eu tenho a impressão que não. Voltemos. Ou não existe livre-arbítrio e nem qualquer outro tipo de liberdade de ação. O acaso não somente existe, como faz parte da natureza caótica e contingente do universo. Jesus chamava Deus de Pai. Segundo essa visão, as forças materiais são mais poderosas do que Deus. Deus, a providência divina, ela é incapaz de lidar com as forças caóticas do universo, segundo o que foi dito. O acaso não somente existe, como faz parte da natureza caótica e contingente do universo. Jesus chamava Deus de Pai e João dizia que Deus é amor. E nós vamos ainda insistir nessa visão determinista de Deus? E ainda mais do Deus justiceiro e controlador do Velho Testamento? É das nossas crenças que nascem as nossas explicações para a vida e para os acontecimentos da vida. Essa frase do Elias tem essa origem aqui. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Isso daqui é materialismo histórico, beleza? É outra coisa. Não tem nada a ver, mas... Querer se valer dessa concepção para desenvolver reflexões espíritas é algo bizarro. Como eu disse lá na abertura. Cruza o jumento com a vaca. Dá nisso aí. Algo que distorce o materialismo histórico. Algo que distorce a doutrina dos espíritos. Que alguém se utilize da concepção do materialismo histórico para refutar a doutrina dos espíritos. Beleza. Muito legítimo. Agora, se valer dessa concepção para desenvolver reflexões espíritas, não dá. Simplesmente não dá. Ou seja, dá nisso aí. Num espiritismo ateísta. Num espiritismo materialista. É possível isso? Vejamos. Você... Nossas explicações para a vida e para os acontecimentos... É das nossas crenças que nascem as nossas explicações para a vida e para os acontecimentos da vida. Essa colocação que o Elias fez é apenas uma outra forma de trazer aquela citação que eu mostrei aqui antes. Vejamos o que ele diz aqui já no final da sua fala. Como nós estamos vendo, é um vídeo bastante curto. Do Velho Testamento é das nossas crenças que nascem as nossas explicações. As explicações para a vida e para os acontecimentos da vida. E você, que ideia de Deus alimenta as suas crenças? A do Deus justiceiro e vingativo? Ou a do Deus amor que socorre as pessoas através das pessoas nas contingências inevitáveis que decorrem do nosso livre arbítrio? Essas são as questões que Elias apresenta já no final e caberia aqui a pergunta. Qual é a compreensão de Deus que o autor possui? Se é que se compreende Deus de alguma forma? O que está claro é o seguinte. A compreensão que se tem de Deus e da providência divina não é uma compreensão que coincide com a doutrina dos espíritos. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Era isso o que eu tinha para dizer em cima dessa fala do Elias. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho